É uma coisa muito, parece que passa desapercebido, mas a gente tá nesse negócio de WhatsApp e tudo... A gente vai bem suscita e tal. Mas tem muito vendedor que chega no cliente e tal, e fica, ah, eu vou esperar seu pedido e manda mãozinha. Ah, eu... O emoji. É, gostei do seu orçamento e manda um rostinho. Soquinho. Então, isso atrapalha, esse tipo de comunicação, essa liberdade que talvez ele nem tenha, atrapalha muito também a relação vendedor com o cliente? Sim, porque infantiliza a pessoa. Os emojis, eles infantilizam o nosso discurso. Então, em uma relação com o... Em uma relação profissional, corporativa, os emojis não podem aparecer. É, bem besta, emoji. Quem manda essa mão, eu adoro. Posso corrigir? Eu quero saber o seguinte, por que tem a mão grande e a mão pequena? Ah, namastezinho e namastezão. Tem uma mão muito grande. Namastezão foi ótimo. Namasteta. Tem uma mão grande e tem um soquinho. Soquinho é, tamo junto.